Fala família! E esse vídeo aqui é uma pergunta desgraçada. Que pergunta do Rafael de Souza Rodrigues me deixou aqui lascado na dúvida? Porque são duas motos que eu adoro e duas propostas diferentes de moto e aí quase deu tela azul aqui com o tio Chico na minha mente. Mas vamos lá, vamos tentar responder. Mas o Sepulveda responde, galera. E o Rafael de Souza Rodrigues fez uma excelente pergunta aqui que eu sei que muita gente vai ficar na dúvida. Vamos lá. Bom dia, tio Chico, tudo bom? Meu nome é Rafael, tenho 27 anos, sou de Maricá, Rio de Janeiro. E um beijo pra galera do Rio. Todo mundo do Rio, amo vocês. E possuo um Horizon 150. Sou membro do seu canal, muito obrigado, Rafael. E acompanho o seu trabalho há bastante tempo. Eu sou apaixonado em motos custom. Olha só, gente. Ele é apaixonado em motos custom. Essa é uma pergunta de lascar. Só que as que possuam valor de compra já são bem antigas. E gostaria de pegar uma moto zero quilômetro. Eu tenho 1,67 de altura e 80 quilos. Estou procurando motos com valor de até 20 mil reais. E estou interessado demais na nova Lander 250. Mesmo não sendo uma custom, estou pensando em comprar devido ao péssimo asfalto da cidade em que passo todos os dias pra ir trabalhar. A rodovia RJ 106. E também pra ter mais força em ultrapassagens. Eu moro em Maricá e trabalho na cidade vizinha, Niterói, que são 60 quilômetros diários entre ida e volta do trabalho. Gostaria de pegar a Lander, pois quase sempre estou com a Garupa e faço pequenas viagens de até 600 quilômetros e ida e volta com a Garupa. O que acha? Aí vem a pergunta. Eita lasqueira, galera. Pegar uma Lander zero quilômetro ou tentar pegar uma Dragster 2008? Hoje eu acho que vou de Lander. Um abraço. Rafael. Rafael, seu lascado. Que pergunta desgraçada. Porque, cara, isso aqui é razão e emoção total. Duas motos que eu gosto, que é a Landeré, que inclusive pensei em adquirir pra fazer a Transamazônica, o Cruzando Fronteiras Transamazônica. E uma das motos, Custa, que eu mais gosto. Se não a que eu mais gosto. Dessas mais antigas e super acessíveis. Que é a Yamaha Dragster 2008. Que é o último ano lançado dessa moto. Galera, que pergunta lascada. Porque é razão versus emoção. Razão versus emoção. É uma moto que pra sua estatura... Vamos falar da Dragster. Vamos lá. Rafael, vocês estão percebendo que eu estou lascado, né? Pra sua estatura, a Dragster seria excelente, cara. Inclusive pra viagem. Porque é viagem, velho. Você está viajando todo dia. 60 quilômetros diários. Meu Deus do céu. E uma moto que você com 20 mil, você pega uma Drag show. Você vai pegar uma Drag rodada, certo? Mas geralmente os caras que rodam muito com essa moto cuidam bem. E é uma moto que não dá BO. É uma moto excelente. Com 20 mil, cara, você está aí com uma moto muito boa. Toda equipada. Você não vai gastar mais nenhum centavo com equipamento. Dá pra achar uma Drag 2008 com 30, 50 mil quilômetros. Que são motos relativamente, nessa quilometragem, bem rodadas, bem cuidadas. 30, 50 mil quilômetros por 20 mil reais. E 100% equipada. Você não vai gastar mais nada na moto. E nem recomendo. Porque moto custom é caça-níquel. Como eu tinha falado já em um outro vídeo. Mas, cara, você vai ter conforto. Em tese, você vai ter um conforto legal. Porque motos custom, elas não são tão confortáveis assim. Principalmente pra quem tem problema na lombar. Mas pra sua estatura, ela vai te dar um conforto legal. Vai te dar uma potência magnífica com garupa. Pra rodar na rodovia. Nessas viagens aí de 600 quilômetros. Cara, a Drag ia fazer show. Você e sua garupa. Mas, como é uma moto pra trabalho. E essencialmente pra trabalho. Você vai ter aí um custo de manutenção absurdo. Por quê? Pneus são caros. A manutenção de uma moto dessa é cara. Sempre será cara. A manutenção de moto custom sempre será cara. E o consumo de combustível dessa moto que vai 15 quilômetros, cara. Pra você com garupa, você vai gastar aí uns 15 quilômetros por litro aí. Vai fazer 15 quilômetros por litro aí com garupa. Se você enrolar bem o cabo. Se você for de boa. Você vai fazer aí no máximo. No máximo 20. Mas eu acho muito difícil você fazer 20, cara, com essa moto. Com garupa, tá? E mesmo você sozinho, você vai também fazer 20 aí. Com muita dificuldade. Então, cara. Eu sei que você falou que é apaixonado em moto custom. Mas, cara, você tem que fazer uma conta aí. Quanto é que você vai gastar por mês de combustível se isso dá no teu orçamento. Porque a drag seria uma moto de realização de sonho. Porque essa aí tá bem pra caramba. Mas, velho. Esse vídeo aqui é de razão. A gente tá num momento de gente de crise. Gasolina, cara. Eu não sei como é que você tá no teu trampo, né? Se você... Rafael, se você tá bem. Se você corre o risco de perder emprego. Enfim. Não sei, cara. Mas, quando a gente pensa numa moto zero. Você não vai ter dor de cabeça, né? Em tese também. Você não vai ter dor de cabeça. Você vai ter garantia. Você vai ter uma moto aí zerada. Que você também vai poder botar ferro pra passear. Transformar essa moto numa moto mais confortável. E com vários acessórios. E você solo, sozinho, você vai ter muita economia. Pra você fazer aí os seus... As suas viagens de 60km diários entre Maricá e Niterói. Porque não é pouca coisa. 60km é muita coisa pro dia a dia. E seus 600km de volta aí com garupa. Você vai devagar e sempre nessa viagem de 600km. E no dia a dia você vai ter muita economia. E uma manutenção, ok. Bem diferente de uma manutenção mais salgada aí. Que qualquer moto custom vai lhe proporcionar. Então, cara, é... É Lander, velho. É Lander. E aí, mais pra frente, quando você tiver aí melhor, cara. Você vai pra uma custom. Hoje, eu me dou o... Eu me dou o prazer, assim, de ter uma moto custom. Mas hoje, tendo uma folga aí que eu posso ter uma moto custom. Mas alguns anos atrás, não dá, cara. Porque moto custom, você vai gastar com pneu. É caro pra caramba. Você vai gastar com óleo, com manutenção. A manutenção é específica. Não pode botar pra qualquer um mexer na moto dessa, tá? Tem que ser um cara que saiba mexer. E tem caras que não querem nem mexer na moto dessa. Porque é carburada. Tem que regular. É uma moto que é mais difícil pra você acessar as coisas. Você tem que desmontar muita coisa pra poder acessar outras partes. Não é tão simples assim quanto a manutenção de uma Lander. Não, cara. Não aconselho a Dragster. Exatamente pelo custo. Só por isso. Uma moto excepcional, cara. Mas não acho uma boa pra esse momento você ir de... Vocês estão vendo que eu tô titubeando pra caramba. Vai de Lander, velho. Vai de Lander, você vai ter mais economia. Mas, galera, deixa aí o seu comentário. Eu sei que muita gente vai dizer... Cara, vai, realiza. Eu sei, eu sei. E vale a pena. Eu acho que vale a pena até pro Rafael ler isso de vocês aqui nos comentários. Vai, realiza. Mas, Rafael, faz as contas, filho. Faz as contas, tá? Bota na ponta do lápis quanto é que você vai gastar de combustível. E bota na ponta também seguro, manutenção. Faz tudo isso, tá? Antes de você tomar a decisão de ir numa Drag, tá? Mas eu acho que você deveria ir numa... A minha sugestão é vai de Lander, velho. Você vai ter mais economia. Na viagem você vai ter uma moto mais fraca. Bem mais fraca. Mas você vai ter mais economia, cara. Mais economia, velho. E hoje o que tá à frente é a economia de grana. Grana tá pouca, tá apertada. E você vai ter uma moto zero. Menos dor de cabeça. Uma moto usada já com todo esse tempo, né? Uma moto já com 12 anos de uso. Já é uma moto que vai pedir mais aí de você. Então, vai de Lander ABS. Zero quilômetro, tá? Pessoal, deixa aí o comentário de vocês. Cara, que pergunta mais lascada. Deixa aí o comentário de vocês. Eu sei que... E aí quem disser pra ele, pô... Vai, realiza. Mas também justifica, né, gente? Não adianta botar, ah, realiza, realiza o sonho. Mas, pô, justifica. Dá aí uma justificativa legal pro Rafael cometer essa sandice aí de pegar a Drag. Tá? Mas deixa aí, gente. Tá? Um beijo. Muito obrigado aí. Pergunta lascada essa. Mas gostei. Fiquei titubeando porque, putz, eu... Eu iria de Drag também, mas... Pela questão da economia, não dá, cara. É muito consumo. É muito gasto. E é isso, tá, pessoal? Me sigam lá no Instagram. Acessem chicocepulveda.com.br. Seja membro do canal se você quer me ajudar. Participe da vaquinha da Imabomba. Pra vocês verem essa Imabomba aí. Atravessar a Transamazônica. Tá aqui na descrição. O link é só essa lá que você vai ver. E também, um beijo pra vocês aí. Lives todos os dias de segunda a sexta, às 22 horas. Aos sábados, 23 e 58. Two minutes to midnight. E vídeos todos os dias de segunda a sexta, às 7 da manhã. Beijo. Me segue lá no Instagram, hein? Promoções todos os dias dos patrocinadores. Beijo. E até amanhã. Tchau.